Eu gostei, mas que não tem Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Que ao telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Contesta que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama Diz que não me quer, mas vive atrás de mim Alguém me diz que você falou Que acha graça e tem pena de mim E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Que é o telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Contesta que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama Diz que não me quer, mas vive atrás de mim Já cansei de avisar Pro meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor, banda é demais É um campo minado Se explodir uma Deus Coração sai machucado O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que estar e amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai tocar no coração Te cuidar com essa paixão O amor é bonito e gostoso Mas é perigoso Mas é perigoso Te cuidar, coração O amor é bonito e gostoso Mas é perigoso Te cuidar, coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado O amor é bonito e gostoso Mas é perigoso Sei saber mais É que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai tocar no coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso Te cuida, coração O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso Te cuida, coração Coração apaixonado, só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Coração apaixonado, só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado